Os medos da nossa costa, a que outros chamam dunas, desempenham um papel importante, protegendo-nos dos ventos, do mar e do sal que eles transportam, da invasão das areias e mesmo fornecendo areia às praias quando o mar lhe atira. Mas os medos são também um ecossistema particularmente frágil e delicado, que se degrada com grande facilidade e só a muito custo se consegue recuperar. Este verdadeiro milagre da natureza, no entanto, está por vezes estragado pela ação humana. Lixo, em especial plásticos e entulhos de obra, e a passagem de veículos motorizados fora dos trilhos contribuem fortemente para degradar este pedaço da nossa terra. Temos que proteger o que é nosso, mas temos também que chamar a atenção dos que nos visitam para que respeitem a natureza na nossa terra.